Pessoal, vamos falar sobre a lira turca que derreteu nos últimos dias. O valor dela caiu a 50%. Olha que absurdo o que está acontecendo lá. Vamos entender esse assunto, porque isso pode chegar aqui no Brasil, hein? Essa notícia foi sugerida por MD e Tacho Sujo Xuxu Xoxu. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Turquia tem adotado uma política que, digamos, é uma política Paulo Guedes ao extremo. Ela já tinha mantido os juros baixos por tempo demais, mas o Paulo Guedes, pelo menos, aqui no Brasil, pelo menos, o Banco Central mudou a coisa. Quando percebeu a inflação subindo, mudou a política de juros, já está aumentando os juros aqui no Brasil. Ah, isso afeta o crescimento? Isso diminui o crescimento? Realmente diminui. Mas mantém a inflação sob controle. Você não tem o descontrole inflacionário, que é muito ruim, pelos motivos que eu já falei em outros vídeos, né? Veja, inflação é quando o governo injeta dinheiro na economia. E os governos estão injetando muito dinheiro na economia o tempo todo. Uma forma do governo tirar dinheiro da economia é justamente aumentando os juros, porque assim as pessoas emprestam para o governo, o governo pega esse dinheiro e fica com ele. Esse dinheiro não está sendo usado para nada, então, em tese, ele consegue tirar dinheiro da economia e, assim, evitar a inflação, né? Ou evitar o aumento de preços decorrente da inflação. É o que o Brasil está fazendo. A Turquia não quer fazer isso. A Turquia quer manter os juros baixos justamente por questão de querer o crescimento econômico. Fala que é muito importante o crescimento econômico, coisa e tal. Mas o que acontece? Você começa a fazer excesso de dinheiro, começa a imprimir dinheiro demais, o preço começa a subir. Até aí não tem problema. O que eu falei, você tem uma inflação e se você consegue parar a coisa, os preços sobem. Você imprimiu dinheiro em 2020, teve a Covid, ok, foi uma coisa séria, teve que imprimir dinheiro. Beleza. Se você parar aí, depois parar de imprimir dinheiro, não tem problema. O grande problema que está acontecendo na Turquia e que eu temo, acontece aqui no Brasil também e nos Estados Unidos, é que o pessoal não pare de imprimir dinheiro. O caso da Turquia foi esse. Eles continuam imprimindo dinheiro, não querem aumentar a taxa de juros. Além disso, o Erdogan já mostrou que ele quer controlar a economia. A pior coisa que pode acontecer é isso. Era um grande temor que eu tinha com o Bolsonaro. Era ele dar um chute na bunda do Paulo Guedes assim que tomasse o poder. Eu achei que o Bolsonaro e Guedes iam entrar no governo, no iniciozinho ia ficar, coisa e tal. Mas mais dia menos dia, o Guedes ia querer alguma coisa de liberdade econômica, que o Bolsonaro não ia aceitar, os dois iam brigar e o Guedes sairia do governo. E aí sim, isso seria uma tragédia. Mas, felizmente, não foi isso que aconteceu. Tanto Guedes quanto Bolsonaro realmente mantiveram a palavra, ponto para ambos. E estão aí até agora. E tudo indica, vão chegar até o final do governo. E tomara, eu torço muito para Guedes acompanhar Bolsonaro também no segundo mandato dele. Mas, enfim, voltando aqui para o Erdogan. O Erdogan não tem essa parada. Ele não apenas demitiu o Paulo Guedes dele lá, trocou, pior do que isso, ele trocou a diretoria do Banco Central. Aqui no Brasil, o Guedes e o Bolsonaro aprovaram até a autonomia do Banco Central. O governo nem pode demitir o pessoal do Banco Central. O cara lá demitiu todo mundo porque queria juros altos, desculpa, queria juros baixos, justamente para não ter que pagar muito de juros de dívida. O resultado disso foi simples. Ele continua imprimindo dinheiro e não está tirando dinheiro através dos juros altos. O que está acontecendo lá na economia da Turquia é inflação. Dinheiro demais. Com isso, aumentam os preços. E qual que é o problema quando você deixa a inflação crescer e deixa ela alta por um tempo grande? É aquilo que eu já expliquei em outro vídeo. As pessoas começam a reagir a isso, aumentando preventivamente o preço. Então, a única maneira do governo conseguir dinheiro, ele tem que aumentar a inflação. Não basta ele imprimir dinheiro todo ano. Ele tem que imprimir cada vez mais dinheiro porque o preço começa a subir de forma exponencial. Foi o que a gente viu acontecer aqui no Brasil, foi o que a gente viu acontecer na Hungria, na Alemanha e todos os países que tiveram hiperinflação. Como a sociedade começa a ter... Se você fica com a inflação por muito tempo, a sociedade começa a prever a inflação e começa a aumentar o preço preventivamente. Porque a inflação, em última análise, é um imposto sobre as pessoas. O governo, através do efeito Cantillon, consegue arrecadar dinheiro da sociedade através da inflação. E esse é um dos motivos pelos quais o Bitcoin é tão importante. Porque o Bitcoin te dá justamente uma proteção contra a inflação gerada pelo governo. A situação lá não está fácil, não. O dólar valorizou 50%, ou seja, o valor da lira turca caiu pra caramba. A inflação está absurda. E até o Bitcoin aqui. O Bitcoin subiu 22 mil por cento na Turquia e já está perto de um milhão, eu imagino, que de liras turcas lá na Turquia. Porque justamente ele oferece uma proteção pra esse tipo de loucura inflacionária. E, bom, aparentemente o presidente da Turquia está certo que não vai mudar os juros. Ele não quer mudar os juros. Ele anunciou medidas contra a desvalorização da moeda que consistem, basicamente, em aumentar a taxa... Ele não vai aumentar a taxa de juros, apesar da inflação. Ele quer que os cortes... Que corte as taxas de juros, que diminua ainda a taxa de juros. E ele quer fazer algum negócio com plano de aposentadoria privada e aumentar o salário mínimo em 50%. Um monte de coisa que não vai fazer diferença nenhuma. Essas medidas paliativas pra tentar consertar a inflação, na verdade, são piores, né? Como eu falei, você começa a ter essa previsão de inflação, aumentar o salário mínimo pra corrigir a inflação. Isso é uma coisa ruim. Porque, no final das contas, isso nunca corrige totalmente a inflação. E, no final das contas, você corrigir o salário mínimo pela inflação é uma coisa que garante um reajuste automático. Isso, de novo, como eu falei, é o grande problema da inflação quando ela começa a ser automaticamente prevista. Aí a única forma do governo ganhar dinheiro é imprimindo cada vez mais. E daí ela vira exponencial. Ela deixa de ser uma ascendente linear, que não é uma coisa positiva, é uma coisa ruim. E ela vira uma exponencial, o que realmente é preocupante, né? O segredo disso, pra evitar isso acontecer, não é, ah, não fazer reajuste, não fazer reajuste, nada disso importa. O que tem que acontecer é o governo parar de imprimir dinheiro, não colocar dinheiro a mais na economia. Só gastar o que ele arrecadar, o que ele conseguir pegar emprestado. Isso é a solução pra acabar com a inflação, né? O governo vai fazer isso? Não, a única solução que você tem, de fato, é o Bitcoin, meu amigo. É você evitar moedas ligadas ao governo, porque pro governo é sempre muito interessante ele imprimir dinheiro, não tem jeito. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.